Eu acho que duas coisas que mudaram completamente, a velocidade do mercado, o forró tem trabalhado numa velocidade impressionante e conversando com alguns amigos do meio, a primeira coisa que eles disseram foi assim, cara, tu vai conseguir acompanhar essa velocidade, então essa é uma das mudanças principais, eu acho que não só do mercado do forró, mas a internet tem dado essa velocidade às coisas e o forró se inseriu a essa realidade, não tinha como ser diferente, e o profissionalismo, a gente falou do grande amadorismo, que as coisas eram feitas antigamente e hoje as coisas estão completamente profissionais, são grandes empresas, são grandes profissionais, são pessoas realmente voltadas a um trabalho equilibrado, pensado, feito de maneira estratégica, é uma grande empresa, na verdade uma banda se torna, hoje uma empresa muito profissional, trabalhando em cada setor com excelência, com profissionais preparados, profissionais formados em cada área, e isso assim dá brilho nos nossos olhos. Chegamos a conversar com outros escritórios, houve até uma nota que surgiu, que o Felipão estava dando como se fosse um chega para lá no escritório, na verdade não, a gente estava numa... e eu falei para o pessoal da nossa equipe, eu digo, olha, eu quero apertar na mão de todo mundo, eu quero falar com os empresários, eu quero falar com os cantores, eu quero estar perto novamente de todo mundo, e a minha política de trabalho vai ser apertar realmente na mão de todo mundo e estar abraçado com o máximo de pessoas que a gente puder. E a gente estava num processo exatamente visitando escritórios, né, até saiu uma nota aí dizendo que a gente estava, estava, deu um chega para lá no escritório, escolheu outro por conta de dinheiro, mas não houve nada disso, né, a gente estava visitando, visitamos a Solo Music, temos muito carinho pelos meninos, a Social Music também, temos muito respeito por todos, tivemos no escritório do próprio Wesley, né, conversando com a Atila, eu estive conversando com o Wesley, então assim, era um momento de dizer assim, galera, a gente está voltando, eu quero muito contar contigo, conta comigo no que precisar, vamos estar juntos, somando, vamos fazer um trabalho legal, e aí foi quando, quase que por último, né, ali chegou a Sete Tons e a gente numa conversa, sabe, que foi muito, muito, muito legal, muitos pontos se fecharam dentro do nosso planejamento, dentro do que eu estava pensando realmente para essa volta de carreira, eu acho que, como diz o ditado, encaixou a tampa com a panela e a coisa vai ser bem legal. Fala no Wesley, sei que você já viu, mas vamos ver aqui de novo no vídeo, inscreve o seu Wesley lá em Portugal, e ele mandou um recado para você. Eu sempre fui muito amigo e fã do Felipe, né, eu acho que ele sempre mostrou um trabalho muito bacana, ele saiu num momento muito especial, né, ele parou e foi para a carreira gospel, então assim, eu acho que a expectativa é muito grande com a volta dele, a gente deseja toda sorte do mundo, já me encontrei com ele, o meu produtor, né, o meu baterista, ele está produzindo as músicas novas do Felipe, e um dia que eu estava viajando, ele, a gente acabou que se encontrou no hangar, eu estava, a gente conversou uns 40 minutos e me deixei à disposição para ele que precisar de conversar, de dar algumas ideias, alguns toques, afinal são 9 anos, eu acho que ele está meio que fora do nosso mercado, né, e a gente conversou um pouco, e eu acredito muito na volta dele, eu acho que muitas pessoas aí vão se divertir muito, o público se renovou, mas sempre ouviu falar do Felipe, que ele não teve oportunidade de ver, e eu acho que isso vai ser muito positivo para a carreira e para a volta dele. A gente sempre teve uma relação, assim, muito boa, né, o Wesley tem feito, assim, um trabalho que eu disse para ele, cara, eu sou teu fã não só do cantor que você se tornou, mas do grande, grande visionário, sabe, eu acho que ele trouxe, eu falei para ele, você trouxe um alto nível para o forró, né, a gente brigava muito por isso antes, naquele mercado tão competitivo e amador, eu acho que chegou num momento onde ele tem feito um trabalho, assim, brilhante, e eu disse, cara, eu preciso estar perto de ti, para reaprender muitas coisas, né, para estar junto realmente, vou precisar da tua ajuda, eu fiz, eu, na verdade, fiz questão de ir lá, ele estava viajando, estava indo, eu acho que era para Natal, ou era Juazeiro do Norte, ia fazer um show lá, e eu fui lá no aeroporto, né, cara, deixa eu bater um papo contigo, tu tem feito um trabalho brilhante, eu tenho admirado, né, e tem representado, assim, divinamente bem, eu acho que está de parabéns, a gente tem que realmente tirar o chapéu, não só para ele, mas aviões aí, Xande, Solange nessa nova fase, Márcia, tanta gente fazendo um trabalho, assim, brilhante, que eu, eu tenho, assim, eu estou por aqui ainda nos bastidores, dizendo, assim, gente, que massa, vamos junto, as mulheres não estão tomando conta, não é só do forró, não, nem da música, não, estão tomando conta de tudo, isso é uma grande verdade, é, as mulheres têm, têm, têm crescido e mostrado o valor delas em todos os segmentos, eu já vinha falando isso desde o gospel, né, falando desse valor, desse pulso, dessa, dessa garra da mulher, que às vezes a mulher faz dez coisas, enquanto o homem só consegue fazer uma, né, elas são, assim, realmente especiais em dar muito mais que a gente, e isso na música apareceu, e a música, se você prestar atenção, ela, ela se renova e se repete, então são, são feitos de fases, eu acredito que, que essa é uma fase que a gente não sabe quanto tempo passa, daqui a pouco voltam duplas novamente, e daqui a pouco vozes masculinas novamente, são períodos onde, onde as coisas vão acontecendo, né, tudo, tudo já aconteceu e volta a se repetir com, com novas caras, com novos nomes, e é um momento, assim, muito especial das mulheres, eu acho que, inclusive, as músicas masculinas falam agora desse, desse valor das mulheres, né, antigamente a coisa era muito, a mulher que talvez era muito, é, reprovado, colocado de lado, hoje a mulher tá, tá super valorizada, eu acho que isso é muito bom, se a mulher, ela realmente souber o valor que ela tem, ela vai saber, né, dar o seu devido comportamento, isso vai arrebentar aí por muito tempo, uma promessa que eu faço é que a gente vai dançar muito, né, a gente vai dançar muito, a gente vai se divertir muito, o show vem muito pra cima, né, algumas pessoas aí preocupadas, achando que a gente vai chegar mansinho, não, a gente vai chegar chegando mesmo, vamos botar pra cima, o repertório tá bem dançante, tá bem animado, e eu acho que sim, é como eu falei, faz parte dessa mudança e dessa maturidade que eu vivi nesse tempo, de trazer uma linguagem, eu acho que valorize mais as coisas, não que, não que rebaixe, não uma linguagem vulgar ou chula, como alguns falam, mas a gente sim, falando de cotidiano, falando de comportamento, falando sim de relacionamentos que acabaram, né, falando a linguagem atual da galera, da meninada, da moçada, mas também gerando valor pra mulher, eu acho que é impossível a gente ir por outro caminho, a mulher merece esse respeito, merece esse valor e a gente vai fazer isso também. Componho, na verdade, assim, tô muito feliz ao mesmo tempo com uma pequena tristezinha, né, eu pedi um tempo, inclusive, pro pessoal da equipe, de tudo, e disse, cara, eu preciso ir pra algum canto, tirar um final de semana pra compor, mas as coisas estão numa velocidade tremenda, então nesse primeiro disco tá vindo uma música minha só, né, fala sobre essa volta, né, o nome da música é Olha Eu De Volta, e é uma música muito especial que surgiu, assim, praticamente do nada, e vem com, vem com a bagagem falando um pouco sobre isso, e vem com outros hits de compositores da, né, do seu hit, né, o pessoal do seu hit, o pessoal da usina, é, a gente fez uma música com o Danadão também, essa galera que tá compondo no mercado, essa linguagem a gente precisa trazer, né, a gente precisa chegar nessa linguagem, chegar no, 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 no palavreado, no gingado do que tá rolando agora, pra gente também não vir com aquela coisa de dez anos atrás, né, eu venho, eu sempre trabalhei essa característica de um repertório autoral, né, então à frente do meu show, ele sempre tem as nossas músicas, né, a gente tá, tá retomando isso, então eu venho com a cara totalmente nova, mas, é, a gente também vai trabalhar repertório antigo do Filipão durante o show, no CD não, mas durante o show sim, e também os maiores sucessos aí da galera, do Wesley, do Aviões, é, né, do Xande, da galera toda, o que tiver rolando, que tá na boca do povo, a gente também vai tocar. Eu acho que, que isso passa por aquela questão da, exatamente da fase da música, né, você vê que em 2007 nós gravamos um DVD, e eu coloquei o funk, que a gente inclusive lançou um projeto chamado Moral Mix, né, e eles fazem quantos anos, né, 2007 pra 2017, fazem dez anos, então, aconteceu lá e volta a acontecer novamente. Isso são, são pequenos elementos que fazem parte do show e daqui a pouco saem, porque chegam outras coisas. É difícil você, você dizer não a tudo, né, você vai fazendo um alinhamento, pega algumas ferramentas, coloca, esse tempo vai passar e a gente vai construindo novas coisas. Eu acho que não é a cara do Filipão, né, o Filipão, ele tem aquela pegada, aquele swing, que vai permanecer, porque é sangue, porque é essência, e a gente vai tá pegando o elementozinho sempre de uma coisa ou outra que tá acontecendo. É no palco que as coisas surgem e que as coisas acontecem, né, então assim, a galera pode esperar aquele Filipão, as pessoas estavam perguntando, será que a gente vai ter aquele Filipão Showman, o Filipão do Striptease, vai ter o Filipão da brincadeira, da dança, da onda, eu não sei do Striptease, porque eu nem tenho mais uma música de Striptease no repertório, mas da brincadeira, sim, da alegria, da interação com o público, essa energia de estar muito perto das pessoas, eu acho que faz parte de mim mesmo e eu vou voltar com todo esse gás. E o que mais? Da dança também, do chapéu já tá na cabeça e tamo aí pra cima. Quando eu tomei a decisão que lancei a nota, eu falei com o Rod pela internet, né, eu não lembro se foi eu que falei com ele ou ele que falou comigo, mas já havia uma amizade e um carinho muito grande, a gente já trabalhou junto, né, ele trabalhou comigo um ano na época do Forró Moral e a gente fez muitas coisas legais, era um período onde eu fazia toda a direção de repertório e mais ou menos de arranjos e ele já com muito inteligente já colocava, já contribuía com muitas coisas e hoje ele se tornou um grande um grande produtor da música e disse, cara, eu tô dentro desse projeto e pra gente foi um presente de Deus, né, ele tá fazendo assim pra gente como quem faz pra um filho, pra um amigo, pra um irmão. Eu até postei dizendo assim, enquanto sou grato a Deus, por Deus colocar pessoas sinceras, pessoas que vêm pra dizer assim, cara, deixa eu dar o meu melhor pra te ajudar nessa volta, né, então assim, tá muito bom, eu acho que ele vem trazendo exatamente o que é de moderno pra essência do Filipão, ele vem dizendo, ó Filipe, o mercado tá assim, a gente não pode perder a essência, mas a gente precisa jogar essa nova linguagem e tem dado uma soma assim muito boa, muito gostosa, eu acho que vai dar um resultado que a galera aí vai se surpreender. Previsão de lançamento, primeira semana, o CD, primeira semana de março, provavelmente 6 ou 7 de março, lançamento oficial do novo CD, site Sua Música e todos os portais e plataformas digitais. E o show primeiro de abril, inclusive muito bom aproveitar toda essa audiência de vocês pra falar que o show vai ser no Terminal Marítimo, mudou, né, a gente tava fazendo no iate, mas chegou uma situação que a gente acha que a gente precisa, vai precisar crescer, então a gente tá mudando o Filipão, não esqueçam, essa mudança aí, primeiro de abril no Terminal Marítimo, não é mentira, viu, é verdade, Terminal Marítimo, lançamento oficial do novo show do Filipão. É primeira mão, vou falar em primeira mão. Dia primeiro a gente já deve gravar um DVD lá, eu não sei ainda se oficial, mas a gente deve trabalhar isso na mídia e dia primeiro vai ser lançamento oficial e gravação do primeiro DVD do Filipão. Eu acho que existem propostos por trás disso, sabe, eu acho que essa, todo esse tempo que eu passei aprendendo nesses oito anos no gospel, esse afastamento do mercado, ele me trouxe uma bagagem muito grande de vida, né, de valores, de princípios. Eu acho que é muito bom quando nos bastidores a gente também consegue construir isso, né, no palco a gente faz aquele show, a gente leva aquela luz, aquela estrutura toda e faz a brincadeira e faz a onda toda, mas é muito bom quando a gente consegue também nos bastidores, né, junto com a equipe de produção, com a equipe de estratégia, a equipe do escritório, a gente trabalhar nessa verdade de caráter, de honestidade. E eu acho que a gente vem pra estar junto, somando esse profissionalismo com essa visão de parceria, não de competitividade, não de ameaça, mas de tamo junto, vamos trabalhar junto, vamos dar o melhor pra tua carreira, pra minha carreira, vamos fazer a coisa. Então, eu acho assim, o grande sonho do Filipão não é, eu acho que é esse, é essa mudança e essa ajuda, esse ajuste nos alicerces da coisa, sabe?